Hoje a tropa tá pesada e sem enrolação Com a mão no joelho vão descendo até o chão Linha rebelde e abusada, noite de tanto faz O perfume deixa o rastro e ele já vem atrás Quem vê desacredita do que ela é capaz Ela é cheia de malícia e de quem peça pra parar Não peça pra parar Ela é abusada Não peça pra parar Deixa eu de abusar Não peça pra parar Ela é abusada Não peça pra parar Essa rebelde abusada Hoje a tropa tá pesada e sem enrolação Com a mão no joelho vão descendo até o chão Linha rebelde e abusada, noite de tanto faz O perfume deixa o rastro e ele já vem atrás Quem vê desacredita do que ela é capaz Ela é cheia de malícia e de quem peça pra parar Ah, 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 ah ah Não peça pra parar Não peça pra parar Não peça pra parar Ela é abusada Não peça pra parar Ela é abusada Não peça até parar Ela é abusada Não peça até parar Ela é abusada Não peça até parar Não peça até parar Ela é abusada Linha rebelde abusada Noite de tanto faz O perfume lixo rasga